Finados é uma data que se comemora no mundo inteiro. Então, muitos, através de suas religiões, comemoram de uma maneira, ou através até de cultura, porque nós vemos que em muitos países se comemoram essa data de maneira bem diferente uns dos outros. Mas o que nós podemos ter em conta é que nós não podemos comemorar para levar aflições àqueles que desencarnaram. Finados é uma data para ser comemorada em orações de tranquilidade e paz. Há espíritos que se sentem ofendidos se não receberem as homenagens nesse dia? Depende da evolução do espírito. Mas que qualquer espírito desencarnado vai gostar de receber suas orações equilibradas, sem desespero e sem choro, sem angústias, o espírito vai agradecer. Por outro lado, pode ser que tenham espíritos que se perturbem? É uma forma de evocação? O espírito, no mundo espiritual, nestas datas, ele vai receber também uma assistência espiritual maior do que a que ele recebe, porque ele sabe que daqui da Terra partem muitos pedidos, orações, choro, reclamações. Então, é uma data em que, no mundo espiritual, eles também são preparados para receber este tipo de vibração que parte da Terra para o mundo espiritual. Por quê? Porque os mentores no mundo espiritual, eles vão dar a medicação que cada espírito precisa, através de ensinamento, de consolo. Claro que se tem uma mãe desesperada, clamando para ter notícia de seu filho desencarnado, o mentor no mundo espiritual vai ter que consolá-lo. Não, você não pode ir à Terra, mesmo sendo um dia seu, porque você não está preparado, precisa descansar. É o tipo de medicação que cada médico vai dar especializado para o seu enfermo. Então, no mundo espiritual, o mentor vai dar a estes espíritos essa medicação certa, através de oração, de consolo. Se ele pode vir trazer um alento, ou uma notícia, ou alguma mensagem, através de qualquer fenômeno, mas há muitos espíritos que não podem fazê-lo. Então, é um dia em que o mundo espiritual se movimenta, tanto quanto nós, ou muito mais. Muitas pessoas cultivam a lembrança e a saudade por décadas. Há algum mal nisso? Ah, se fica por décadas, muitas vezes ele está sozinho, porque este espírito não pode ficar preso a ele. Os mentores fazem um tratamento para desligá-lo e ele vai fazer o seu percurso natural como espírito e o encarnado fica acreditando que ele está preso a ele. Então, quem está enganando é ele. Quantas vezes a gente ouve assim, quem não conhece a doutrina espírita, aí eu vou me encontrar com os meus. Nem sempre. Nem aqui, nem lá. Porque lá também, quando um espírito precisa continuar progredindo e o encarnado não o deixa, eles desvinculam este espírito deste encarnado por algum tempo e ele vai fazer o seu curso, porque assim ele fica chorando e pensando lendo só como encarnado. O que faz as pessoas exagerarem nas homenagens? Pessoas que ficam presas à ideia que é o ato que faz bem ao espírito. Por exemplo, a flor é uma lembrança. O espírito gostava muito de flores. Então, se você ora e põe uma flor, você é um ato de uma homenagem. Mas porque você é obrigado a pagar uma exorbitância que muitas vezes vai te fazer falta para alimentação ou para outra coisa, para homenagear o desencarnado com uma flor, isso não o agrada? Absolutamente. Ele não vai agradecer isso. Porque você deve achar que aquele espírito que desencarnou já não está preso a isto da terra. As homenagens para ele têm outra finalidade que não é essas obrigatórias pela cultura terrena. Como lidar com o desencarno de pessoas queridas? Como não ser egoísta? Pensar o melhor para eles, não o melhor para nós. Pensar que se eles têm, que estão no mundo espiritual, que sejam amparados por aqueles que podem lhe dar amparo. Se nós já não pudermos como encarnados, que eles lhe dêem como espíritos. Então, sempre tem alguém que pode ampará-los da sua família, o mentor ou da sua religião. Pedir amparo para eles. Você já deu o que podia. Agora, como encarnada ou encarnado, você pode dar uma prece, uma boa ação em memória deles. Não mais que isso. Então, não fazê-los sofrer. Pedir alguém que os ampare. Até que ponto é válido o esforço para se evitar a morte? Seja com transplantes, com desenvolvimento de novas tecnologias e etc. O esforço é se atualizar, entender que a morte é uma passagem da vida terrena para a vinda espiritual. Se você acredita que vai continuar vivendo em espírito, é preciso imaginar como seria essa sua vida. Nós, como espíritas, acreditamos que a vida continua e nos consola muito saber que alguém pode amparar nossos entes queridos. Dentro da sua religião, se prepare de maneira para aceitar porque a vida vai continuar e você se aceita que ela continue. Estude quanto e como deve ser. Analisando com lógica o que seria melhor, o que é mais prudente. Então, isto é a verdade. Todos temos amparo no mundo espiritual. Desde os infelizes que não procedem bem aqui na Terra, até aqueles que partem sem saber que realmente vai ser uma continuidade. Eles terão amparo também. Então, isso é um consolo muito grande. O espírito mantém alguma ligação com o corpo após a morte? Não. O espírito, com o corpo, ele naturalmente só vai se ligar se ele tiver pendente, que ele estaria ainda enterrado ou então sacrificado daquela maneira. Do contrário, ele, aos poucos, através do auxílio no mundo espiritual, ele vai se desvinculando do corpo. É necessário para ele. Nós carregamos um corpo enquanto estamos na Terra. Temos que higienizá-lo, tratá-lo, cuidá-lo. Ele não precisa mais do corpo. Então, este corpo, devagar, tem que ser desvinculado para que ele possa viver como espírito. No caso de doação de órgãos e tecidos, se não houve acordo prévio, quais as consequências? O espírito vai se assustar, sem dúvida. É por isso que Emmanuel diz que tem que ter preparo. Porque a doação de órgãos, se você se prepara para fazê-lo, ao você se desvincular do corpo, como nós dissemos, automaticamente ele não sofrerá. Mas se você estiver vinculado ao corpo, o mundo espiritual, logicamente, dará amparo. Estes mentores vão sendo preparando para que o espírito sinta que ele fez um ato de caridade, que através deste órgão alguém vai sofrer menos e que isto vai beneficiá-lo também. Então, é uma aula de doutrinação e esclarecimento para a vida futura do espírito. Que diferenças há entre o desencarno natural e o de forma violenta? De todos temos amparo. O de forma violenta é um pouco mais tardio para que ele desperte. Muitas vezes, o mundo espiritual faz com que ele permaneça adormecido por mais tempo. Por quê? Para que ele possa ir, aos poucos, se adaptando ao mundo em que ele vai viver. Então, há preparo também para o desencarno de mortes violentas. Mas, muitas vezes, há um período de maior preparo do mundo espiritual, para que ele sofra menos. E no caso de cremação, ele está presente ao ato? Não. Se ele pediu a cremação e ele tem merecimento, o mundo espiritual leva o espírito, sem dúvida. É por isso que Emmanuel recomenda 72 horas, para que possa fazer um preparo para ele partir para o mundo espiritual. Agora, aquelas pessoas, como na Índia e em outros países, que já cultuam esse ato de desencarno, já estão preparadas. Eles já nascem, vivem, trazendo, através dessa cultura do passado deles e do presente, um preparo para esse desvínculo do corpo com o espírito. Aquele que não está preparado precisa um tempo de espera. Mas o mundo espiritual prepara a nós todos este socorro. O espírito acompanha procedimentos legais que permaneceram aqui na Terra? Às vezes, acompanha, infelizmente. E muitas vezes, reprova atos de muita angústia, de desespero. Agora, se ele já tem apoio espiritual, ele será amparado para que não ouça. E não veja tanta coisa que seria inconveniente ao seu espírito. Como deve ser nossa relação com os mortos? O mais tranquilo possível. Doloroso é sempre. Quem vive, convive. E quanto melhor se convive, mais doloroso é esta separação. Mas, se você aceita que a vida continua, você tem que ter tranquilidade e esperar a sua hora. Porque nós sabemos que nesta vida, todas passagens nós temos, como diz a trova. Passagem para o mundo espiritual. Só a gente não sabe a hora que parte o trem. Mas passagem todos têm, diz a trova. Então, vamos esperar com tranquilidade a nossa hora de passagem que o trem leva. Continuar orando, permanecendo o mais equilibrados possível. Não, menosprezando a dor dos outros, mas fazendo com que a nossa não faça que os outros sofram mais. Sim, porque tem encarnado que faz com que a dor deles seja maior do que todos na terra, do que junto com seus familiares e até daquele que se foi. Às vezes, o pobre espírito não pode dar socorro e ele sofre, sofre pedindo socorro. Que a dor nossa seja menor do que aquele que partiu, às vezes involuntariamente. Que ele receba de nós o grande sentimento de amor e de espera. O que seria morrer bem? Morrer bem seria viver bem. Se a vida continua, só morre bem quem vive bem. E só é muito bem recebido quem soube receber também. Então, o importante é saber que nós temos que aprender a viver bem para morrer bem. Porque a morte não existe e a vida continua. Até a próxima vez, se Deus quiser. E até a próxima vez, se inscreva no canal. Até a próxima vez, se inscreva no canal.